Ó, o Tribunal de Justiça realiza uma ação em Aparecida para combater a violência doméstica contra a mulher. Vamos conversar ao vivo com a Michele Rosa, que está acompanhando os serviços que vão ser oferecidos, porque além, é claro, né Michele, dessa campanha educativa, para evitar, para prevenir, para não ter mais violência contra a mulher, tem muitos outros serviços aí, né? É isso mesmo, o objetivo, Manu, é justamente esse, é trazer as mulheres não só para conscientizá-las, mas também para mudar a realidade dessas mulheres. O evento acontece amanhã, a partir das 8 horas da manhã, e vai até às 5 da tarde, aqui no IMEI Wilsonina, de Fátima, que fica no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, e justamente é uma ação conjunta do Tribunal de Justiça de Goiás com a Prefeitura de Aparecida, e é por isso que eu estou aqui com a Eudenir de Souza, que é a secretária executiva da mulher, para contar para a gente, são mais de 30 serviços secretários, tanto ali na área da saúde, social, jurídica também, e o que a mulher vai poder fazer aqui amanhã? Bom dia. Bom dia a todos, amanhã vai ser um dia ímpar aqui nessa região, porque a Prefeitura está nessa parceria com o Poder Judiciário, justamente para oferecer o maior número de serviços, e é muito importante que as mulheres venham, as famílias venham, e o principal objetivo da campanha, a ação pela paz em casa, a ação da Justiça pela paz em casa é conscientizar essas mulheres que elas não estão sozinhas, que aqui vai estar tendo todo tipo de apoio, principalmente com a delegacia itinerante, onde a mulher pode sair daqui já com a sua medida protetiva, é muito importante elas entenderem que a vinda delas aqui vai mudar a vida, tenho certeza de todas que estão passando pelo ciclo da violência doméstica. Ou seja, ela já sai daqui, denuncia, ela vem aqui, pode fazer a denúncia, e ainda sai com a medida protetiva, ela consegue resolver a vida dela juridicamente? Sim, porque a delegacia DEAN estará aqui dando todo esse suporte a essas mulheres. Além desse serviço, ela também pode fazer certidão, reconhecimento de maternidade, paternidade, tudo isso? Sim, são mais de 30 serviços, então foi uma parceria entre Prefeitura, Poder Judiciário, porque essa ação do Poder Judiciário, ela teve total apoio da Prefeitura, porque nós reconhecemos que é uma ação muito importante nesse combate da violência contra a mulher. Agora tem também na área da saúde, que é importante a gente falar, quem estiver precisando fazer exame também pode vir que consegue, e tem os testes também de Covid, é isso? Tem os testes de Covid, tem as vacinas, tem a oftalmologia, quer dizer, nós temos aqui vários serviços, é importante, e eu já aproveito a oportunidade de convidá-las, venham participar conosco aqui amanhã, vai ser das 8 às 17 horas, e estamos aqui à disposição de vocês para principalmente acolher, e estar aí trabalhando essa questão tão importante, que está sendo feita pelo Poder Judiciário. Obrigada, secretária. Manoel, fica então a orientação para quem estiver em Aparecida de Goiânia, o evento, vou repetir, acontece a partir das 8 da manhã, e vai até às 5 da tarde, no e-mail Wilsonina de Fátima, que fica no setor Independência Mansões. É uma oportunidade não só de usufruir de todos esses serviços, mas também de poder mudar realidades, né, Manoel? É muito bacana isso, Michele, a gente precisa sempre de iniciativas assim, por mais que pareça, né? Ah, sempre fala, sempre fala, sempre repete, sempre mostra, mas continua acontecendo, então a gente vai batendo na tecla até a gente conseguir vencer esse mal. Obrigada mais uma vez, Michele, obrigada, secretária, também, 7 horas e 50 minutos.